Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a minha mãe pra gravar uma tag comigo, tag mãe e filhas e ela vai responder as perguntinhas dessa tag pra vocês Sim, com muito carinho Obrigada pela participação Tô nervosa, tô ficando frio Por que tô nervosa? Ai, vocês viram como ela é bonitinha? Fenhinha Pequenininha, macrinha Fenha não Eu peguei as perguntas da internet, tá? E eu não assisti nenhuma dessas tag, então não sei se a gente vai estar fazendo certo ou não mas depois vocês comentem aí pra mim A pergunta número 1 Como eu era quando criança? Linda Ai, linda Continua Mas eu era uma criança arteira, desobediente, como é que eu era? Meiga, doce Todo mundo chegava em casa, queria ver ela lá em cima da cama E nós tínhamos ciúmes Não deixava ninguém chegar perto, de medo Tá vendo? Por isso que a Lays é calminha, gente Sempre foi uma boa filha Muito O que a mãe acha dos meus vídeos? Amo, de paixão Como é que não tá feliz ter a filha assim, né? Número 3 Fale uma coisa engraçada que eu fiz quando era mais jovem De que idade? Ah, desde criança, tanto faz Ah, quando você tinha uns dois anos e meio Nossa, do tamanho da Laysa É, eu e seu pai nós brincavamos muito de luta, de brincar, de dar tapa no outro E daí ele deitou em cima de mim, fez de conta, me batendo, você pá na cara dele Claro que eu ia, né? Claro que ele ficou muito bravo, muito bravo Isso marcou porque O pai, eu acho que ele não tem muita paciência com criança, né? Não, a idade que você tinha, como que você, na sua cabecinha, achou que eu tava apanhando, né? Pá na cara do pai É, do tamanho da Laysa, né? É, marcou muito pela idade, como que você achou que ele tava machucando eu, né? Vou defender a minha mãe, né? Quem falou que criança não entende, né? Entende Entende, entende tudo Então, desde pequenininha, minha filha, socorre a mãe Quatro, você aprendeu alguma coisa sobre maquiagem e beleza comigo? Admiro muito a maquiagem, mas não faço porque É, aprender, não, a mãe não Admiro muito A mãe quase não usa maquiagem Com batom Mas não aprendeu comigo, não Não Ela passa batom e já logo come Mas nunca fui de usar maquiagem, desde solteira Nunca fui Nunca precisou, né? Sempre foi bonita Sempre foi feia, né? A maquiagem não vai ajudar no meu caso Sempre foi feia Mãe, eu acho que eu só sou a cara Não Gente, comenta aqui pra mim se vocês acham que eu sou a cara da minha mãe Ó, eu já fui bonita, viu? Ó, olha o nosso queixo, ó Ó o nosso nariz, mãe A boca Olha a minha boca É da minha... Ó Ó É igualzinha, mãe É, eu já fui bonitinha Agora é porque eu tô... Não Tô velhinha já, né? Eu sou igualzinha, senhora É que eu sou mais gordinha O sol mancha muito a minha pele, né? É Tô queimada Tomou muito sol Cinco Diga um hábito estranho meu Ai, fia, que eu lembro nenhum Você toda a vida foi quietinha Não foi te conversar muito Não foi te reclamar E agora também de grande eu não tenho, né? Não Acho que eu também, eu acho que eu não tenho Nunca que eu me lembre Se a mãe tivesse que mudar meu nome, qual nome seria? Ah, fia Nunca pensei em mudar Mas se precisasse assim Se precisasse Se precisasse Que nome que a mãe colocaria? Pamela Ah, não ia mudar muita coisa Tipo, ia rolar Ai, que mudança Radical A mãe gosta de viver perigosamente Qual nome é se mudaria de Poliana com a Pamela? Fica aí com Poliana mesmo É muito lindo o nome dela, né? Sete Quando nós saímos pra comer O que eu sempre peço? Eu e a gente não saem pra comer Mas aqui em casa o que eu sempre peço? Salsichão Gente, ela é apaixonada Dê presente pra ela Dê salsichão Eu acho que não é em todos os lugares do Brasil que tem salsichão Porque eu lembro que em São Paulo eu não encontrava O salsichão, ele é Parece Eu acho que ele é da família da mortadela Porque ele lembra um pouco mortadela Só que eu acho que ele é um pouco Estão pegando Vai chamar de galinha também Então, o que será que vocês estão fazendo? Brincando com as galinhas Parece um pouco a mortadela Só que ela é um pouquinho mais azedinha E ela é no formato assim, ó Né? Mas lembra a mortadela Oito Diga uma coisa que você gostaria que eu fizesse Morasse perto de mim Tinha certeza que a mãe ia falar isso Tudo que eu mais quero nesse mundo Tá perto da minha filha Olha a luz com a galinha, mãe, no fundo Não tem Não tem o que pedir Mãe, liga a tua galinha, mãe Vou cuidar da cagar, não sei a que Olha o meu neto com a galinha Aqui na cama da vó Vocês só não falam que é a galinha da vó do Luiz Henrique, hein? Olha a galinha Essa é de verdade Ela é boazinha assim também? É, ela é miga Olha o olho dela É de verdade, ó Eu não vou passar a mão A pessoa leva uma bicada bem na hora que tô gravando o vídeo Não, ela é mocinha, filha É galinha, Laysa Laysa, passou a mão? Não, só não galizé Porque essa é... Ai, que pessoa não sei 9, o que eu faço que mais te incomoda? Nada Tudo que você faz é sempre bem feito Ela é assim com todos os filhos Não tem nada Gente, eu tenho 3 filhos que... Esse é um docinho de coco Não tem o que ela faz me incomoda Tudo me elogia Me deixa orgulhosa Se todas as mães tivessem uns filhos que nem eu tenho Nenhuma mãe sofreria nesse mundo Ai meu Deus Que mentira Não tinha desgosto Nunca me deram trabalho Sempre foi uma boa filha É uma filha muito... Não tem o que reclamar Não é elogio não, né? Porque eu tô aqui em frente não É verdadeiro Ela é assim mesmo É Não, é Meus filhos que são bons mesmo Muito, muito Mãe, diz uma coisa pela qual sou obcecada Doce Chocolate Chocolate Bisse Bisse faz feliz Não, mas aqui é o que eu tô comendo Porque lá não tem, né? Bisse faz feliz Eu sempre falo isso E faz mesmo Você come uma caixinha de bisse Faz qualquer tristeza E é isso Já acabou Obrigado, gente Obrigado por vocês gostarem da minha filha Vocês não vão perder nada Porque... E o que eu falei aqui Tudo é de coração É muito mais Muito E não é pra ficar uns 100 anos aqui falando dela Eu vou impedir as mesmas As mesmas coisas Ai, mãe Vai ser tão gostoso assistir esse vídeo Por muitos anos Gente do céu Eu tô muito feliz Vamos demais Menina Não sou bonita igual ela Mas eu já fui Viu, gente? Não sou bonita igual ela Eu sou baiana, hein? Legítima Cai aquela propaganda lá Não deforma, não solta cheiro Vim da Bahia mesmo Ô mãe, se todo mundo me pergunte Que cidade que a senhora é... Heliópolis É, eu nunca lembro É, eu nunca lembro Heliópolis Heliópolis Eu acho que eu tenho Inclusive amiga de lá Eu vim com 3, 3, 3, 3, 3 meses Era bebezinha, né? É Por isso que a mãe não lembra de lá, né? Obrigada, tá? Ai, Deus abençoe Gente, obrigado por vocês amarem a minha filha Amem mesmo, tá? Dá bastante carinho pra gente Porque a gente gosta, né mãe? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E é isso Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E tô suando Tá caindo até a pressão Tá, tadinha Ela tá nervosa Mas pelo menos já soltou as mãos No mesmo vídeo a senhora já tava assim Tô toda moiada aqui, ó Vamos ter que laver as galinhas, mãe Tchau Tchau Ai, que delícia